Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live, uma live abençoada, uma live que vem trazer vida pra você. Olá, Suênia! Seja bem-vinda! Por enquanto, o pessoal tá entrando, vamos escutar aqui essa letra, dessa música aqui, desse louvor. Tem tudo a ver hoje com o que a gente vai conversar hoje. Olha só, escutem aqui um pouquinho. Nada, seja bem-vinda. Vâmias. Escuta um pouquinho. Sem que eu me sinta assim, diz que forte sou. Vamos entrando! Sejam bem-vindos! Que seguro sou, se fraja eu me sentir, que não é sensor, pois é bem-vinda. Seja bem-vinda, Vâmias. Maria também, seja bem-vinda. Escuta só um pouquinho esse louvor aqui, pra que a gente possa iniciar. Tudo que me importa agora é o que tua voz me pediu. Raquel! Você tem um valor. Você tem um valor. Você é forte. Você é corajosa. Você é amada. Você é forte também. Você está seguro. Ou segura também está. que não é sensor, talvez eu pertenço a ti. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu não preciso. Estou aqui nessa maratona de lives, pra que a gente cumpra um propósito, pra que você saiba qual o seu propósito, qual a sua missão, o que fui delegado pra você. Como eu disse ontem, né? Nós somos seres espirituais, nós não estamos aqui à toa, nem estamos de qualquer jeito. Cada um de nós tem um propósito, tem uma missão, tem um legado a deixar. Cada um tem um talento que Deus já deu a você. Então, você é forte, você é corajosa ou corajoso, você é capaz. Então, tudo isso é um segredo que está dentro de você. E só cabe a você descobrir esse segredo, esse tesouro que está dentro de você. E muitas das vezes, né, você não entende. Muitas das vezes, você não tem essa mentalidade. E hoje eu quero te convidar a continuar a mudar a sua mentalidade. Como ontem eu falei sobre a metanoia, né, Edna, Osman. Então, gente, vamos mudar a forma de pensar. Rosângela, também seja bem-vinda. Vamos mudar a forma de agir. Então, que venha uma transformação na mente de cada um de vocês. Ou de cada um de vocês, na minha própria mente também. Porque quando a gente está ensinando, a gente aprende muito mais. Então, esta noite é uma noite de aprendizagem, é uma noite de evolução, é uma noite de transformação, é uma noite de conquista, é uma noite de revelação, né, de que algumas chaves possam virar para que você possa entender o valor que você tem, a fortaleza que você tem. Que a única pessoa que pode te parar é você mesma, ou você mesmo. Então, eu te convido hoje a se levantar mediante a situação. Porque muitas das vezes a gente foca na situação. Nós não focamos na solução e ficamos o quê? Só murmurando, só reclamando. E reclamação não vai tirar você do canto, do lugar. O que vai tirar você do seu local é a sua ação. Tânia, seja bem-vinda. Então, como eu estava falando antes, né, fazendo um resumo, que nós já iniciamos nossas lives desde a segunda-feira, hoje já estamos na quarta-feira, finalizaremos no domingo. E eu já convido você que está aqui em Campina, a entrar em contato comigo pelo direct, para que a gente possa ter um encontro de forma pessoal aqui, lá no Parque da Criança. Então, quem estiver em Campina Grande, Sérgio, seja bem-vindo. Eu convido você a estar comigo no Parque da Criança, e vou dizer depois o horário, no domingo, para que a gente finalize. E eu vou fazer essa live também lá com todos nós, que estivermos juntos. Não importa a quantidade de pessoas que estiver. Se tiver apenas uma pessoa lá no Parque da Criança comigo, eu estarei fazendo a live. Porque eu quero lhe provocar a mudar. Eu quero que você mude. Eu quero que você tenha ação. Eu quero que você tenha um ato para que você se impulsione, para que você não só se motive, mas mude a mentalidade. Quando a gente muda a nossa mentalidade, a forma de pensar, a gente se transforma. Então, hoje, continuando aqui a nossa maratona de lives, eu quero dizer a você que o problema não está ou não estão nas coisas. Como assim coisas? Coisas que acontecem no meu dia a dia. Coisas que acontecem no seu dia a dia. Então, são coisas que acontecem na minha, na sua vida, na vida de todo mundo. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós, a palavra de Deus diz que no mundo terei aflições, mas tem bom ânimo, porque ele venceu. Ele não está prometendo aqui uma vida mansa, pacífica. Aquela vida que você quer estar em frente ao mar, tomando água de coco e nada acontecendo. Não, vai ter momentos de prazer, porque tudo tem um tempo. Minha própria palavra de Deus diz que tudo tem um tempo. Tem um tempo para abraçar, tem um tempo para sorrir, tem um tempo para chorar. Tudo tem um tempo. Tem um tempo para descansar, tem um tempo para trabalhar. Então, tudo tem um tempo. E vai ter o tempo também das tribulações. Então, eu quero te convidar que, mediante as coisas que acontecem, que são coisas, são situações que aconteceram ou que possam acontecer ou que estejam acontecendo, a você se levantar. Então, eu te convido hoje a se levantar dessa situação. Você não ficar aí nessa cadeira de balanço, só se balançando num problema, só se balançando. Não, gente. Eu te convido a se levantar. Dani, maço-terapeuta, seja bem-vinda, Dani. Então, gente, o que é que está faltando você ter ação? O que é que está faltando você se levantar? Eu não quero que você foque na situação, no problema, mas que você seja intencional. Deus é intencional. Você sabia que Deus também é intencional? Você sabia que as situações que acontecem na nossa vida, existe um propósito para tudo, que nada é por acaso, nem essa live aqui é por acaso. Existe um propósito para cada uma das pessoas que estão aqui assistindo essa live. Existe um propósito. Por quê? Porque Deus nos utiliza para sermos instrumentos, instrumentos usados por Ele. Então, eu quero que hoje desça uma transformação. Eu quero que você receba uma cura, seja uma cura emocional, seja a cura na área que você estiver necessitando, se seja um perdão, porque muitas das vezes a gente é rancoroso e que a gente não consegue perdoar, mas comece a fazer, como eu digo sempre aos meus mentoreados, comece a fazer uma lista de gratidão diariamente para que você, seu coração, seja mais grato. grato. E quando a gente começa a agradecer, as coisas vão fluir cada vez mais, porque a gratidão também gera uma outra chave. Existe um poder transformador quando a gente é grato, principalmente a Deus. E isso eu quero trazer também, a gratidão, falar da gratidão, tanto nas coisas boas como nas coisas ruins. É muito fácil você agradecer pela casa que você está, pelo conforto que você está, pelo emprego que Deus lhe deu, mas você agradece também pelo livramento, você agradece por um relacionamento que Deus te livrou, você agradece por uma porta de emprego que Deus fechou, ou por você não ter passado em um concurso, ou não ter passado em alguma prova. Deus lhe testa, porque Deus é intencional, Deus quer ver a sua resposta. Então, Deus, Ele é intencional. Então, curso de matemática, seja bem-vindo também. Então, não foque só no agradecimento das coisas boas, mas tenha gratidão também nas coisas ruins, porque todos nós passamos por problemas. Nós não estamos aqui imunes a problemas. Eu passo por problemas, vocês passam por problemas, nós passamos por dificuldades. Todos nós aqui passamos por dificuldades. Não existe esse ser humano que é blindado, que não tenha nenhum problema. Todos nós aqui já passamos por perdas, já passamos por traumas emocionais. Quem aqui já foi também violentado emocionalmente? Quem não foi? Obrigada, curso de matemática. Então, eu convido você a se levantar, né? E que você não pare. Não pare mediante o quê? O medo, não pare mediante as frustrações, não pare mediante a insegurança, não pare mediante, né? Um não que você recebeu, ou alguém que te criticou. Tá vendo? Obrigada, curso de matemática. Então, não pare. Então, a única pessoa hoje que pode te parar é você. E o único que pode parar é você, né? É verdade, Sérgio. O importante é seguir. Mediante as situações que vão acontecendo ou aconteceram na sua vida, se livre desse peso e adiante. Vá adiante. Então, hoje eu digo a você, só quem pode te parar é você. só você que pode te parar. E eu te convido hoje a prosseguir. Prossiga. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas. E ele transforma até maldição em bênção. Mas é necessário uma resposta sua. Como é que está sendo a sua resposta? Mediante uma porta fechada, um relacionamento que foi finalizado, que Deus te livrou de um relacionamento, te livrou de passar em um concurso, te livrou de passar em uma prova, te livrou até de uma viagem que você estava querendo fazer e você não fez. Então, tudo isso... Obrigada! Araga... Não sei o nome, mas diz o nome. Está aqui a Araga... É Aragão, né? Aragão. Então, tudo isso... Não deixe de te abalar. Se levante com fé. Se posicione com segurança, com fé. Como eu disse antes, você tem que ter autoridade. Qual é a tua autoridade? Você tem que deixar a sua autoridade como pessoa. Então, você tem que se fortalecer. Aragão, exatamente. Então, hoje, deixa Deus curar as suas feridas. Aquilo que você foi ferido no passado, aquilo que você ainda está ferido hoje. Então, qual a área que você está ferido? Só nas suas emoções? Quais são as áreas que você está ferido ou que você está ferida? Obrigada, Gisele. Então, lance ao Senhor essas feridas. Chame o Espírito Santo para que Ele possa lhe curar, para que Ele possa lhe fortalecer. E tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar Deus. E o problema não está nas coisas, gente. Nas coisas que acontecem no nosso dia. O problema está na minha desculpa e na sua desculpa. Com a sua desculpa, com a minha desculpa. Vamos parar com a procrastinação. Vamos parar com a vitimização. Vamos parar com aquilo. Ah, coitadinho, coitadinha. Não. Todo mundo aqui já teve perdas. Seja alguma perda econômica, seja a perda de um parente, seja a perda de uma mãe, seja a perda de um pai, seja a perda de um irmão. Todos nós aqui, algum tipo de perda, nós já tivemos. Se eu for falar aqui minha vida, sai o pau chorando. Porque todos nós já tivemos perdas. E isso faz parte do processo que Deus nos permite. Por quê? Deus quer ver sua resposta mediante essas perdas. Se você vai ficar parado. Porque se você ficar parado, você não vai cumprir o propósito. Então, Deus é intencional em tudo que acontece. Porque está ali preparando para um caminho maior. Então, se Ele quer lhe colocar num degrau maior, Ele vai lhe preparar. Mas para que isso aconteça, Ele vai te testar. porque você é feito de barro. E o barro tem que ser bem feito. Então, você está sendo esculpido ou esculpida quando você permite que Deus entre na sua vida. Boa noite, Nando. Boa noite, nosso vereador Fábio. Sejam bem-vindos. Então, tudo isso é permissão de Deus. É a vontade permissiva. Não é que Ele é mal. Não. Todo pai é bondoso, é generoso. Todo pai quer o melhor para você. E Deus quer o melhor para você. Mas, mediante as situações, mediante as coisas que aparecem. Todo dia aparece uma coisa. Qual coisa? Seja uma decepção, seja o quê? Uma traição, seja uma inimizade, uma perseguição, dentro do trabalho, na área que for, na sua família, acontece qualquer tipo de coisa. São coisas que a palavra de Deus diz. Que coisas. Então, como se diz, está dito aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Você está no time do vencedor quando você permite que Deus entre na sua vida. Eva Maria, Eduardo Nogueira. Então, eu te convido hoje a chamar a Deus a entrar no seu time. E você vai ser mais do que vencedor. Porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, gente, não importa a perseguição que você está recebendo, não importa as traições, não importa o que estejam por trás, porque o vencedor está com você. E também não venha questionar Deus porque ele tirou certas amizades de você. Sabe por quê? Porque Deus olha tudo. E naquele momento que você não estava junto, Deus escutou ou escutou o que estavam falando de você ou sobre você ou contra você. E depois você vem questionar porque determinada amizade saiu da sua vida. Não questione, agradeça, porque Deus sabe a conversa que ele estava tendo sobre você naquele momento que você não estava junto, que você não estava perto. Então, agradeça ao livramento que Deus lhe deu. Exatamente, Aragão. Tudo tem um processo para que o propósito seja alcançado. Então, eu convido hoje a você mudar a sua mentalidade. Eu convido hoje a você ao quê? A ser também intencional. Deus é intencional em tudo. Você acha que Deus não tem o controle? Deus tem o controle de tudo. Até dessa live, até das palavras que saem da minha boca estão sendo controladas por Deus. Mas aqui é um crescimento. Nós estamos utilizando tanto crescimento na parte do livro, na parte bibliográfica, na parte de conteúdo e também colocando as experiências que nós temos. Porque o livro maior, o livro best-seller é chamada a Bíblia, que é o livro dos livros. Sempre esteve e está e vai continuar em primeiro lugar em vendas. Séculos após séculos. Nós estamos há mais de dois mil anos, né? Estamos em 2020, depois de Cristo e continua sendo. Tudo está respaldado na palavra de Deus. Então, eu pergunto a você, que seja bem-vindo, Yuri. O único que pode parar você é você. Denise, seja bem-vindo. O único que pode parar você é você. Olhe para você agora e diga assim, eu é que posso me parar. Então, eu não vou deixar que eu me pare. Lembramos o processo, não entendemos quando entramos, mas é exatamente, Aragão. Isso mesmo. Mas Deus sabe o porquê que entramos em determinado processo, porque Ele estava lhe capacitando. É igual ao momento de quem, né? Indo para a palavra de Deus, né? Fazendo uma referência aqui. José, né? José foi vendido como escravo, mas ele passou por privações, mas foi necessário passar por privações para quê? Para que depois ele alimentasse toda aquela população e teve o quê? um trono aos seus pés, né? Então, ele teve um processo. Então, Deus não revela o processo. Deus tem promessas para mim e para você, mas Ele não revela o processo porque se, exatamente, José, é, mas exatamente, Ele não revela o processo porque senão nós ficaríamos o quê? Paralisados. A gente não daria continuidade, né? Então, não pare, não pare, continue, continue, siga, porque só você que pode parar a sua caminhada. Deixe de vitimização, deixe de desculpas, deixe de procrastinação, deixe de ser preguiçoso ou preguiçosa. Se tem que agir, faça hoje. Se tem que perdoar, perdoe hoje. Se tem que amar, ame hoje. Se tem que abraçar, abrace hoje. Se tem que ligar, ligue hoje. Mude a sua mentalidade. Nós estamos numa nova década. Nós não podemos parar. O tempo está sendo acelerado de uma forma extraordinária. Obrigada, Aragão. Né? Então, o que é que eu digo a você? Tudo vai depender da sua resposta. Então, as coisas virão. E quais serão? E qual será a sua resposta mediante as coisas? Você vai agradecer? Ou você vai reclamar? É a minha pergunta que eu faço hoje. Mediante a situação que se levantar na sua vida, você vai agradecer? Ou você vai reclamar? Agradeça. Agradeça pelas coisas boas e pelas coisas ruins que acontecem. Tanto na minha vida como na sua vida. E você vai ver a resposta de Deus para a sua vida. Né? Então, deixa Deus te ensinar. Deixa Deus te inspirar. Deixa você, deixa ser você um instrumento de Deus e o poder da transformação da sua mente. Coloque pensamentos que se transformem. Transformem. Transformem você. Tô olhando aqui minhas anotações, né? Pra que eu não possa me perder aqui. Então, mude sua mentalidade. Não fique mentalizando vingança. Não fique mentalizando ódio. Não fique mentalizando rancor. Porque tudo isso vai gerar doença em você e não vai trazer nenhum fruto. Porque o que a gente planta, a gente colhe. Então, lance amor. Sei que é difícil. Tô falando. Diz, ah, professora, você não tá falando. Pensa que é fácil. Lógico que não é fácil. Você acha que eu não passo por processo? Todos nós passamos. Todos nós passamos por perseguições. Todos nós passamos por inveja. Todos nós passamos por apontamento. Todos nós passamos por rejeições. Todos nós passamos por frustrações. Todos nós passamos por crises emocionais. Quem é que não passa? Mas a solução é você não ficar focado nessas coisas. Qual é a sua resposta para estas coisas? Agradeça. Prossiga. Não pare. Foque no seu propósito. Foque naquilo que você está determinado a fazer. É uma prova que você vai fazer. É um concurso que você vai fazer. É um regime que você vai fazer. É a sua saúde que você vai cuidar. Você vai dar prioridade à sua família. Você vai dar prioridade aos seus estudos. Você vai dar prioridade a Deus. A que propósito você determinou ou se colocou para este ano? Eis a pergunta. acredite em você. Não duvide de você. Você tem um potencial. Você é capaz. Mude a forma de pensar. E acredite. Acredite. Porque você não é um ser criado do nada. Você é um ser espiritual. Por ser você um ser espiritual você tem um pai chamado Deus. e convide o Espírito Santo de Deus para que ele possa lhe auxiliar. Porque ele é o paracleto. Ele é o ajudador. Ele é o conciliador. Ele é o professor. Ele é o mestre. Ele é o consolador. Então, gente, nesta noite eu te convido a mudar novamente de pensamento. A se transformar e principalmente a avançar. e não deixe que ninguém te pare. Ninguém te pare. Não peça permissão a ninguém. O vencedor não pede permissão para ninguém, não. Vá adiante. Siga. Faça o propósito. Peça a Deus inspiração. Não peça a ele como lhe guiar nessa situação que está acontecendo. Ele vai dar a direção certa. Não peça a seu vizinho. Não peça ao seu padre. Não peça ao pastor. Não peça ao seu líder espiritual. Não peça ao seu colega. Porque eles não têm a resposta certa. A resposta vem do alto. É a única resposta certa. Tenha mais intimidade. Tenha mais esse encontro com Deus. E as coisas vão mudar. Então, olhe para você. Olhe. Se olhe no espelho e diga assim, eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou prosseguir. Só eu que posso me parar. Ninguém pode me parar. Você quer parar? Eu pergunto. Você quer parar? Só você que pode parar você. Para o seu propósito. Para o cumprimento do seu propósito. Então, hoje, essa live, espero que tenha chegado no seu coração que você tenha recebido. E, intencionalmente, eu vou beber água. Como eu disse desde a primeira live, né? Água, além de ser saúde, ela é muito boa para o raciocínio. Então, eu espero que vocês tenham gostado. coloquem os coraçõezinhos aí, viu, gente? Que vocês estejam gostando dessa maratona de live. E agora, eu tenho um exercício para vocês. Eu anotei aqui o exercício para que vocês possam fazer e faz parte do nosso treinamento de live aqui. Então, gente, vamos lá? Vocês já pegaram a caneta? Já pegaram aí o papel? Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Vamos para a reflexão. Reflita. Anota aí, gente. Quais foram as mais decisões que afetaram sua vida? Então, novamente. Quais foram as mais decisões que afetaram sua vida cujas consequências o perseguem e paralisam? Então, novamente, quais foram as mais decisões que afetaram sua vida cujas consequências o perseguem e o paralisam? Então, identifique quais foram essas mais decisões que teve na sua vida e como consequência lhe paralisou e como consequência lhe persegue até hoje e agora você vai mudar esse quadro. Você vai dizer um basta para isso porque só quem pode parar você é você mesmo ou você mesma, certo? Continuando, já que a gente está em mudança de pensamento, então, eu quero que você examine seus pensamentos. Então, quais foram os pensamentos que te causaram mais decisões? Quais foram seus pensamentos que causaram mais decisões? Quais foram os seus pensamentos que te levaram ou causaram mais decisões? Você quer para você examinar os seus pensamentos e coloque agora quais pensamentos eu preciso ter para eliminar esses pontinhos que ficaram marcados aí? Quais são os pensamentos agora que eu tenho que ter mediante essas situações aqui, essas decisões que causaram? Qual a sua mudança de pensamento que você vai ter em frente a esses pensamentos que te causaram essas más decisões? E o que você precisa fazer para não cometer os mesmos erros? Coloca aí, o que você precisa fazer para não cometer os mesmos erros? O que você precisa fazer para não cometer os mesmos erros? Certo, gente? Então, hoje, nós falamos sobre o que? O poder da transformação da mente, continuando, falando sobre a metanoia. Falamos aqui também sobre que o poder está na sua resposta, mediante a situação, as coisas que acontecem, que são permissão de Deus na sua vida, o único que pode lhe paralisar é você. E você tem que agradecer, a chave é agradecer ao Senhor. O segredo está na sua resposta, tanto pelas situações boas como pelas situações ruins que acontecem. O segredo está na sua resposta. Deus é intencional em colocar determinadas coisas na minha e na sua vida. Agradeça por tudo. No futuro, você vai entender. A gente pensa que está perdendo, a gente pensa que Deus é perseguidor. Não, Deus é Pai, Ele me ama, Ele te ama, Ele está preparando eu e você para um futuro bem melhor. Agora, vai depender da sua decisão, da sua forma de pensar. Mude esses pensamentos, limpe sua mente. Deus tem pensamentos altos, o pensamento de Deus é muito melhor, muito maior, melhor do que o nosso. Ele é Pai, Ele está aqui, boa noite, Severino, Ele está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, Ele quer que cada um de nós compramos o propósito de vida de cada um que está aqui estabelecido. Como eu disse, você tem dons, você tem talentos, você tem capacidade, e principalmente Deus, porque você é um ser espiritual, reconheça isso, que você tem Deus dentro de você e Ele vai te auxiliar, Ele vai te capacitar, porque não é na sua própria força, é na força de Deus, a sua função é você trabalhar, a sua função é você se preparar intelectualmente, para no momento certo, você estar no time do vencedor, porque a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, você quer estar num time de Deus, ou você está querendo ficar num time opositor, que não é de Deus? Você quer ter Deus como pai, ou você não quer ter Deus como pai? Quando a gente reconhece Deus, que Ele é nosso pai, que Jesus é nosso irmão, que Ele é nosso advogado, que Ele morreu ali na cruz, para remir dos nossos pecados, quando a gente reconhece Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos no time vencedor, mas para vencer teve um preço, para Ele vencer e ressuscitar e pagou um preço alto, um alto preço, preço de sangue para mim e para você, e aí você, a gente também não vai passar para o processo, não é? A gente é quem? Nós somos filhos também, e o pai gosta do filho, agora gosta de um filho forte, determinado, que é aquele guerreiro, valente, que vá adiante, mediante as situações e provações, mas você vai estar no momento certo, na hora certa, depende de você, não deixe que o mimimi, não deixe que a vitimização, não deixe que a procrastinação, não deixe que a preguiça lhe paralise, mas avance, 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 o comando é avançar, avance, porque Deus vai estar com você, o sol nasceu para todos, mas quem tem Deus, está no time que vence, deixa Deus te curar das tuas feridas, se levante em fé, as pessoas podem querer te parar, você vai deixar as pessoas te parar, você vai deixar você te parar, são duas pessoas que podem parar, é você que pode te parar e as pessoas, você vai dar o comando da sua vida para as pessoas te pararem, ah, fulano está me perseguindo, como eu disse antes, ah, não sei quem olha direito, não olha direito para mim, ah, porque eu não consigo isso, porque eu não consegui o emprego, porque eu não consegui aquilo, faça, vá atrás, não sossegue, estude, se prepare, distribua os currículos, vá todo dia, vá atrás, haja, há poder em quem age, faça uma ação, quando a gente age, as coisas acontecem, porque Deus se alegra naquele que age, obrigada, Severino, Deus se alegra, agora o preguiçoso, Deus não se alegra não, viu, de jeito nenhum, então gente, essa, é a minha mensagem para o dia de hoje, foque no seu propósito, não é, e, esteja no time vencedor, se Deus é por nós, quem será contra nós, esteja no time que vença, deixa Deus participar do teu time, eu tenho certeza, eu tenho certeza da vitória, porque está escrito na palavra, agora, o processo terá, não é fácil, mas, esse processo é intencional, porque Deus quer ver tua resposta, não se paralise, mediante, as coisas que acontecem, todo dia, na nossa vida, não deixe, que a tristeza te paralise, não deixe, que a rejeição te paralise, não deixe, que o abandono te paralise, não deixe, que uma discussão te paralise, não deixe, que uma decepção te paralise, não deixe, que uma reprovação, te paralise. Não deixe. Coloca aí. Você sabe. Eu não sei, mas você sabe o que aconteceu ou o que está acontecendo na sua vida. Se foi uma separação, agradeça a Deus. Livramento. É melhor estar só do que mal acompanhado. Agradeça. Nas coisas boas e nas coisas ruins. Certo, gente? Então, finalizando aqui nossa live, amanhã estou aqui de volta às 20 horas e 56 minutos para mais uma aprendizagem, para que você possa se conhecer melhor, para que você tenha ação, para que você identifique o poder que há dentro de você e que você é mais do que vencedor. Está escrito na palavra de Deus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. agora abre o coração para ele, porque ele não vai invadir não, viu? Quem invade é o opositor, que só vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus é cavalheiro. Ele toca, ele pergunta. Então, se você chamar ele, ele vai estar com você. Ele vai participar do seu projeto, do seu propósito, da sua missão, e você vai ser bem sucedido, se você estiver com ele. Mas, lembre-se, terá um processo, porque a gente precisa ser capacitado. A gente precisa passar de degrau em degrau, degrau em degrau. São estágios que a gente precisa passar. Se o Filho de Deus passou, imagina nós, que também somos adotados por ele, né? Então, gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, aceite estar no time dos vencedores. E olhe lá, está escrito lá em Romanos, né? Romanos 8. Então, gente, um cheiro no coração, fica com Deus, e amanhã estou aqui, certo? Chama mais gente para receber, espero que vocês tenham gostado, certo? Um cheiro no coração e até amanhã. Tchau!